0, 2, 1, 2. A gente está com duas unidades, né? O Alpha e o Bravo. Se a gente fosse até o objetivo, os dois grupos, e a gente fechasse um de cada lado e pegasse eles no meio. Iá, vai tomar um pulso, eu rei isso. Olha o bracinho dentro do piloto. O que ele está fazendo? Eu só quero saber como é que a gente vai falar com eles. Ah, fodeu. Berra, dá um grito aí. Cucu! 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 É, saber que a gente está aqui. Está errado? Bom, isso aqui está típico da época que a gente está fazendo mesmo, conversando. Cara, os caras estão... Estou assim... O que é? Meu Deus! O que é que ele vai ficar aqui? É a hora que começar o tiro dezena. Eu tô com um glitch aqui, cara. Eu tô vendo que eu vou tomar um tiro pelas costas aqui. É AI carregando, hein, gente. É AI carregando. Tanto ligado. Tô subindo, tem que ter uma porrada de medo nessa merda. Né? Daqui a pouco, pastel de flaco. Ah, mano. Meu Deus, velho. Cara, não consigo nem ver quase do outro lado do rio. Cês não conseguem ficar em silêncio, né? Põe o Whisper, põe o Whisper. Ah, que susto, mano. Calma, eu tô um pouco... Quase mandei o fomagre pra Jesus agora. Pocu! Pucu! 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 Puta que se pariu. Ó, chamou. Ó, tem alguém falando esquerdo, hein. Deita, 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 deita. Deita e abraça a árvore. Deita e abraça a árvore. Sai daqui! Você não tá aqui, sai daqui. Seu romaniolo. Alguém caiu lá. E aí? Ó, morreu o Venti Kong ali, mano. Onde? Cadê? Na frente. Boa. Ah, o Geoff já tava na frente, mano. Eu vou... eu vou correr avisar o Alpha que eles tão atirando de West. Tá. Cadê o Alpha? Cadê o resto do Alpha? Tá na direita ali. Pega a cobertura que eles tão atirando de West. Tão atirando de West. Corri. Droga. Caiu o granado aí. Morreu de Veio? Morreu de Veio? Morri de Veio. Eu vou ver como é que eles tão ali. Eu vou ver o Alpha. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha, Alpha. Ixi. Tem um abatido. Ah, que droga. Não vai não. Ah. A gente tá ok ali, o Bravo. Tem umas duas casinhas ali que dá muita boa cobertura. Vocês não querem ir pra lá? Calma, eu vi, eu vi. Vi, vi, vi passando aqui. É, ele tá no meio da rua. Eu vi também, acho que atravessando aqui. Vai. Ali. Aham. Tá atrás da cerca. Você tem uma granada, joga. Sim, 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 sim. Ouvi, ouvi. Ah, filho da puta, cala a boca. Você tem uma granada, joga ali. Já ficou de novo. Joga a fumaça, joga a fumaça. Calma, calma. Vai, vai, vai. Tá do lado. Nossa, eu joguei muito forte. Eu só tenho granada explosiva. Vou jogar uma granada atrás da cerca azul. Dá licença. Vai lá. Cara, ele tá aqui. Ele tá aqui. À direita, à direita. É, pega aí. Ele tá atirando com uma mozinha na gata, eu acho. Eu cuido da sua mão. Eu cuido das suas costas. Pode ir. Levou? Aí. Peraí. Vai engraçado. É o Iris que só tá escondido lá dentro. Até agora não disparou nada. Nossa, velho. Que medo. E agora eu não consigo te salvar. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou tentar ir. Enfimando a arma! Enfimando! 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 Meninos 100 metros em frente! 100 metros em frente! Eu maté o cara. Calma aí, estou indo. Assamos, estou indo. De off ainda dá pra reviver. Tem tempo. Tem tempo, ainda. Eu não sei se é muito. Peguei um. Estou subindo, estou subindo nesse cara. Vem, vem. Não consigo subir-escada. Tudo bem, eu vou curar você daí mesmo. Caralho, quem que impulsou o Korn aqui? O Diofri. Oi, Diofri. Eu vou cuidar do C, Korn. Beleza. Opa, contato direto norte, direto norte. Obrigado, Diofri. Peguei. Meu Deus, o que foi isso? É lá de baixo, é lá de baixo. Eu peguei um subindo aí. Eu tô sendo médico aqui, eu vou tirar ele. Ó o tiro. Eita porra. Onde explodiu? O tiro veio de onde teve a explosão. Ih, granada aqui. Ai, não. Eu que taquei, eu que taquei. Acho que agora matou a gente. Aê, Diofri, 320. Vou tacar a granada. Inimigo na granada. Mega porra. Vem, vem, vem. Avança comigo, avança comigo. Vou empurrar eles. Bora, bora, bora. Joga a granada, joga a granada. Jogando a granada. Pô, tá cuidado. Caralho, quem que tá com essa granada errada aí? Vai, eu cuido de você. Tá próximo, tá próximo. Partiu. Vai lá. Aê. Acertei o cara. Conseguimos. Consegui acertar o cara. Não sei se fui eu, mas eu dei uns tiros na direção de onde veio o estraçante. Porque ... levantou o airis? Ok. Ma pena que perdemos só um... Tom. Uuu. fresh out. Ah, earplugs, earplugs! Muito bom. Segui para cá, para 60. Ele é aqui para baixo, o quarto mesmo. Eita, estou atirando o helicóptero, vamos na direção do tiro, foi 100 graus, não é na gente mesmo, achei, 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 aqui ó, na minha direção, na minha direção, nessa direção, nessa direção, na direção que eu estou olhando, sim, sim, eu escutei daí também. Filhos da puta. Caralho, meu, já? Peguei, peguei um. Vou jogar uma granada. Granada, granada. Pegou, pegou? Eu peguei dois, mas tem mais. Ó, eu vou dar o bearing. É, 200 graus, 200 graus, 240. Olha, muito perto. Nossa, eu quase atiro nele. O que que é isso? Granada, granada, granada. Caralho, ele veio aqui, mano. Que foi isso? Ele veio. Ele veio de frente comigo aqui, cara. Você matou? Nossa, você pegou o cara aí. Ele saiu e apareceu. Nossa. Jogando fumaça. Não. Não. Aqui, 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 ó. Se liga. O contato aqui, ó, é de 140. 140 nas árvores ali no topo. Peraí, vou... Eu vi os caras morrendo. Ah, morreu todo mundo? Não. A frente. Mantenha a cobertura aí. Eu fico... Eu vou curar os caras aqui. Cura-se aqui, ó. Vamos ter que se posicionar bem. Vamos continuar andando aqui. Tem pouca munição, hein. Eu tenho bastante. Eu tenho 27. Eu tenho 17 aqui, Joss. Magazines? Eu tenho mais 11. É. Nossa, eu só tenho 6. Eu devia pegar mais. Pega na minha mochila aqui, pô. Cadê você? Fica parado. Fogos, fogos. Aqui, ó. Abre a minha mochila aí. Alvação. Vamos lá, tá aí. Tem um novo tempo que eu vou me tirar na boca. Ô, ô, não é o negócio... Não é o caso de a gente avançar mais, hein. Vamos atirar... Puta. Pega árvore, pega árvore, pega árvore de cobertura. Pega árvore de cobertura. Caralho, derrubaram todos aqui. Eu estou bem, eu estou bem. Man, 100 metros front. Oi, olha. Oi, olha. Vem cá, assistente. Ficou chegando pra trás aqui. Tá sendo levantado. Aqui é o negrito. Ai, caralho. Aí, quando tu levantar, cuidado, hein, velho. Joffrey, recua pra uma árvore grande ali atrás. Recuando, recuando. Cobre aí que eu vou... Aí, caralho. Peguei. Acabei de pegar. Acabei de pegar esse sniper. Vou reviver o outro ali. Segura aqui, segura aqui. Eles avançaram pra nossa direita, gente. Eles estão flanqueando pela nossa direita. Eu vou avançar. Quem tá... Peraí, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Recua. Vamos avançar pela esquerda um pouco, gente. Um pouquinho pela esquerda. Pela esquerda, vem, vem. Por aqui. Pela esquerda. Vai. Não vem pra cá não, hein. Vamos botar a granada neles, velho. Aqui, ó. Pra pedra. Pra pedra. Ali do outro lado. Ali do outro lado. Peguei. Peguei um. Peguei um. Caralho, negra. Tô ferido ainda, cara. Consegue me curar? Consigo. Tô aqui na frente. Tá. Cobre um pouco a direita. Cobre pra direita. A direita? A direita tá aí. Amigo. Tá bugado. Amigo. Ah, o Ayrus. Ih, tá medo. Tá medo. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Traz aqui. Traz aqui. Fica aqui, gente. Eles tão do outro lado da base, ok? Tá chovendo a granada, cara. Essa é a missão aqui. Essa porra. Hã? Leroy. Jenkins. Vá, 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 vá. Olha, tem um cara... Xixi, devagar. Tem um cara deitado aqui embaixo do... Valeu. Por aqui, comigo, comigo, comigo. Contigo, tô contigo. Ó, vou levar. Vai fazer um spin-offdown shoot. Caralho, só o Geoff ruimzinho morreu. Muito ruimzinho. Xixi, xixi. Não. Amokashi. Achei, achei. Tá aqui na minha posição. Alguém tem... Alguém tem explosivo? Eu... Eu sou o homem explosivo. Então põe aí. Todo mundo tem explosivo, cara. Vem aqui, gente. Vou botar 40 segundos aqui nessa porra. Vem aqui. Corre, negado. Atrás da árvore. Corre, negão, corre. Corre, negão, corre. Vai, atrás da árvore. Não fica olhando pro explosivo. Uuuuuh. Ok. Boa. Conseguimos. Isso aí. Completamos. E agora? Pra chamar o helicóptero. Ah, tô de olho, seu filho da puta. Nossa, é muita gente. Vamos recuar, vamos recuar, vamos recuar pro capa-meito. Oh, Euler caiu. Eu não consigo fechar o mapa, velho. Que demônio de arma. Você clicou no mapa? Vai que eu vou ficar no cover aqui. Pode ir, vai indo. Eu não lembro pra onde era. Acho que era sul. Ah, velho. Eu vou jogar uma screen mora aqui. Por aqui, por aqui. Lembrei. Por aqui, gente. Recua pro acampamento. Filho, destrói essa cabaninha aqui e pede o helicóptero aqui dentro. Não, é justamente aqui que eu... Eu não sei porquê que eu não pedi o helicóptero aqui dentro de mim. Oh, Mag, desde que eu levanto ele, que eu levanto mais rápido, velho. Tá certo. Depois você me ajuda. Tranquilo. Oh, o helicóptero, mano. Ai, ai, é bem filha da puta. Eles vêm até perto de você. Dá um tiro quando você tá caído. Ah. Isso aí, galera. Isso aí, galera.